Fala pessoal do canal do Esportes de fato a FIFA divulgando os 14 nomes dos finalistas o prêmio de peste de melhor do mundo atletas que tiveram desempenho importante em 2022 que tivemos declarado também aí a Copa do Mundo Catar com isso 14 atletas foram indicados pela FIFA para a expriminação final e temos aí nessa lista dois brasileiros, o Neymar e também o Vini Juna portanto os dois que representam o futebol brasileiro como favoritos aparecem o Messi, argentino e também o Kylian Mbappé, atacante francês os dois estiveram na final da Copa do Catar e portanto aí disputam diretamente o prêmio de melhor do mundo para o Messi será mais uma conquista para o Mbappé pode ser portanto a sua primeira vale lembrar o seguinte, o Messi foi o campeão da Copa com a seleção argentina e teve grande participação nesse Mundial enquanto Mbappé, embora não tenha sido campeão mundial da Copa do Mundo, fez três gols no final e foi também o artilheiro dessa competição mundial portanto disputam de fato Mbappé e Messi para destacar aí quem vai ser o melhor do mundo pelo menos em relação aos principais quem pode ser de fato o melhor do mundo vale lembrar que a seleção da FIFA não é mais aquela da France Futebol revista francesa que elegeu no passado Benzema como o melhor jogador da temporada 22 então é o seguinte, além de Messi, Mbappé, Vini Júnior e Neymar temos ainda também o Hakimi, o De Bruyne, o Bellingham e o Modric que foram muito bem na Copa do Mundo do Catar portanto são quatro atletas que podem disputar também essa eleição de melhor do mundo e além deles, mais quatro atletas o Haaland, o Salah, Mané e também o Robert Lewandowski então 14 atletas que disputam essa lista final e vale lembrar o seguinte, essa lista vai sendo diminuída até ficarem três atletas que serão conhecidos aí no dia 27 de fevereiro em Paris na premiação da FIFA para definir de fato o melhor do mundo do prêmio da FIFA além de jogadores de linha temos também goleiros e técnicos envolvidos na situação com relação a goleiros também envolvendo bastante aí que fizeram destaque na Copa do Catar como o caso do Martínez, goleiro argentino que foi o campeão da Copa e realmente se dispõe muito bom nesse Mundial além dele também aparece o Bono, goleiro de Marrocos e ainda dois brasileiros, o Ederson e o Alisson Alisson foi titular do Brasil na Copa do Mundo o Ederson foi reserva mas aí no futebol europeu na primeira liga onde defende também o Manchester City além desses jogadores aí, também tem o Courtois então Courtois, Ederson, Alisson, o Bono e o Martínez disputam aí a lista de melhor goleiro da temporada 22 no futebol mundial além disso, treinador também com influência de fato na Copa do Mundo como por exemplo o Regrague que foi técnico de Marrocos ficou na quarta colocação da competição mundial e além dele também destaca o The Champs vice-campeão do mundo com a seleção francesa e também o Lionel Scaloni campeão do mundo com a seleção argentina além disso, completam a lista o Carlos Antioch, técnico do Real Madrid campeão da Champions e também o Pedro Guardiola técnico do Master City que foi campeão aí da Premier League então portanto, dia 27 de fevereiro definição do melhor do mundo da FIFA além de goleiro e também o melhor jogador aí em relação ao técnico também claro, premiação feminina no futebol europeu vale lembrar que essas informações você acompanha no site do Esportes Mundo na aba Futebol Internacional você não perde um só detalhe do futebol pelo mundo não esqueça ainda de seguir a rede social do Facebook, Instagram e Twitter do portal ENEM beleza galera, um grande abraço e até a próxima e até a próxima